O barulho alto dos fogos, aqueles estampidos, costumam ser apavorantes para roedores e coelhos. Esses bichinhos são presas na natureza e eles já vivem num limiar de estresse bem alto. Então, um barulho alto, um barulho desses que aparece de repente, ou até que dure bastante, é apavorante e pode causar sérios problemas para esses bichinhos, inclusive acidentes e até paradas cardíacas. Então, é muito importante que você prepare o seu roedor ou coelho para enfrentar bem esse momento dos fogos. Mas como fazer isso? Nesse vídeo eu vou dar oito dicas importantes de como proteger seus bichinhos desses fogos. Como garantir a segurança e o conforto deles nesse momento. A primeira dica é preparar o ambiente para o seu bichinho. Então, se ele é um coelhinho, um porquinho da Índia que fica solto, escolher um ambiente da casa onde ele possa ficar, mesmo solto, mas com todos os cuidados. Então, sem nada que ele possa pular e derrubar, sem nada que possa cair sobre ele. Porque a gente tem que imaginar que é um dia atípico que ele pode se assustar com alguma coisa, dar um pulo onde ele não costuma pular e derrubar sobre ele. Um lugar onde ele possa se sentir seguro, onde ele tenha lugares para se esconder, colocar a toca dele ou algum móvel que ele goste de entrar embaixo, para que ele saiba que tem um lugar protegido. Evitar cheiros diferentes naquele ambiente para não estressar. Se é um bichinho que fica mais solto, que ele está acostumado a ficar em quintal, num pátio, colocar ele para dentro de casa horas antes dos fogos começarem. Assim, ele não fica tão exposto e o barulho não fica tão alto. Ele não vai ouvir aqueles estampidos tão altos e ficar tão apavorado. O melhor seria que ele fosse colocado no lugar que ele está mais acostumado. Então, aquele coelho que está acostumado a ficar um tempo dentro de um cercadinho, ser colocado nesse cercadinho. Os porquinhos da Índia serem mantidos no seu cercadinho. O que deve mudar de lugar é o alojamento, que deve ser colocado em um ambiente mais tranquilo. E não retirar o bichinho do seu alojamento para colocar em outro lugar, porque isso pode gerar um pouco de estresse. E aí escolher, de preferência, o lugar mais tranquilo da casa, onde não tenha movimento de pessoas, onde ele possa ouvir menos barulho possível, onde ele se sinta seguro, onde não tenha cheiros fortes, não tenha outros animais que possam assustar ele. E manter aquele ambiente preparado para ele. Colocar ele ali horas antes para ele se adaptando. A segunda dica é, no dia dos fogos, evitar que os bichinhos tenham contato com pessoas que não são do costume deles, que não sejam as pessoas da casa. E é muito comum que, no fim do ano, a gente receba visitas em casa. E, principalmente, as crianças ficam loucas para brincar com os bichinhos, para ver. Mas a gente precisa lembrar que eles vão estar num momento de mais estresse. Qualquer mudança na rotina, cheiros diferentes, cheiros diferentes, muita manipulação. Pode ser mais uma fonte de estresse. Pode deixar os bichinhos ainda mais tensos. E isso não é nada legal para esses animais que já são estressados. Então, tentar evitar que, nesse dia, as crianças tenham muito contato, que outras pessoas fiquem passando pelo ambiente onde aquele roedor ou coelho está. Porque, assim, a gente minimiza o risco de estresse. A terceira dica é utilizar um pouquinho de algodão nos ouvidos de alguns roedores e coelhos, para que você diminua o ruído externo. É só fazer uma bolinha pequenininha e colocar em ambos os ouvidos, para que, assim, eles não ouçam tanto barulho. É claro que, em alguns bichinhos, como camundongos, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas é possível fazer em coelhos, em porquinhos na Índia, em ratos. E até alguns hamsters podem aceitar. Só não se esqueça que, depois que os fogos passarem, você precisa tirar isso. A quarta dica é válida para coelhos e para roedores, principalmente, de hábitos diurnos. É você cansar um pouquinho o seu bichinho. É soltar aquele coelhinho para brincar no quintal. Soltar ele em algum lugar para brincar. Brincar mais com os ratos. Exercitar o porquinho da Índia, esconder petiscos para ele correr atrás. Fazer alguma coisa para que ele acabe gastando energia durante o dia. Preferência antes do horário, que você já sabe que vão começar os fogos. E, dessa forma, ele vai estar mais cansado e mais relaxado à noite, que é o horário de mais barulho. Então, colocar brinquedos, exercitar ele um pouco, soltar para brincar, qualquer coisa que seja um pouquinho fora da rotina dele. Que canse um pouco mais, para que, na hora dos fogos, ele esteja um pouquinho mais cansado e relaxe mais rápido. A quinta dica pode ser usada dias antes dos fogos. O ideal é que ela seja usada antes para que ele se acostume. Você pode gravar barulho de fogos no celular e colocar no ambiente onde está o roedor ou o coelho. Colocar primeiro baixinho e ir aumentando aos poucos, enquanto você percebe que ele não está assustado. E aí, em troca disso, conforme você vai aumentando aos poucos o som e ele não reage mal, ele não se apavora, você pode dar alguma coisa em troca, como um biscoitinho, alguma frutinha que ele goste, algum tipo de petisco. Para que ele associe o barulho a uma coisa tranquila, a uma coisa normal. E aí, você mantém esse som, vai aumentando aos poucos até um volume que você vê que é confortável para ele, mas que já está bem alto. Repetindo isso com frequência, você faz com que ele não associe o barulho a algo assustador. Ele vá se acostumando àquele barulho. Como um bichinho que já está acostumado numa casa mais barulhenta, com televisão alta, com crianças, com cachorro. Então, o som dos fogos também começa a fazer parte da rotina dele e não assusta tanto. Isso, na verdade, deve começar a ser feito vários dias antes, mas não custa nada tentar fazer agora. Sempre associando o barulho a alguma coisa agradável para ele e percebendo que se ele começou a ficar assustado, diminuiu o volume. Tem que ser uma coisa que não cause pânico, senão o efeito vai ser o contrário. A sétima dica é colocar sons agradáveis no espaço onde o bichinho vai ficar. Você pode colocar uma música mais tranquila. Existem estudos que mostram que os animais costumam gostar muito e ficar mais tranquilos com música clássica. Ou até o som da TV também é uma opção, desde que seja colocado num programa, com som agradável. Pode ter voz de pessoas, não tem problema nenhum. Desde que não seja, nada que possa assustar o bichinho. Tem que ser algum som que ele se sinta tranquilo. E num volume que fique um pouco mais alto, tentando abafar um pouco o som dos fogos na região externa. Então, se você colocar um pouquinho mais alto a TV, mesmo que não seja um som tão agradável, é bem melhor que o som dos fogos. A sétima dica é fazer um enriquecimento ambiental para o seu bichinho. Você pode colocar no alojamento dele, toca nova, brinquedos, petiscos, coisas para ele se ocupar e desviar a atenção do barulho externo. Então, você pode comprar um brinquedinho novo, mudar o substrato, coloca um substrato novo. Pode ser o mesmo que você usa, mas aquele substrato limpinho. Colocar feno no alojamento, até dos roedores, para que eles façam ninho, para que eles carreguem o feno de um lado para o outro. Colocar um brinquedo novo. Alimentos novos para eles experimentarem. Qualquer novidade que mantém esses bichinhos ocupados. Principalmente, aqueles roedores de hábitos noturnos. Porque vai ser o horário que eles vão estar acordados, que vai ter mais barulho. E eles terem o que explorar, o que fazer, outras coisas para se ocuparem. É muito útil, porque isso vai desviar um pouco o foco do barulho. E a oitava dica específica para os coelhinhos. Como eu já expliquei em outros vídeos, os coelhos têm as pernas traseiras muito fortes e os ossos delicados. E não são raros acidentes quando os coelhos se apavoram. Então, uma coisa muito importante é escolher o lugar onde você vai deixar o seu coelho, tendo certeza que ele não corre risco de ficar preso em nada. Por exemplo, uma caixa de papelão muito pequena, uma toca pequena, embaixo de algum móvel. Isso porque, se no momento ele levar um susto muito grande, a tendência é que ele dê um pulo. E muitas vezes, quando ele dá o pulo, aquela força extrema que ele faz com as patas traseiras, pode lesar a coluna se ele ficar preso em algum lugar. Ele pode se debater e lesar a coluna, ou ele pode dar um tranco muito forte e lesar a coluna. E isso pode ser uma lesão permanente. Então, essa dica é para evitar qualquer lugar que ele possa, no momento de pânico, ficar preso, para que a gente evite um acidente muito, muito grave. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que ajude um pouco a minimizar o problema de fogos para roedores e coelhos. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixa de dar o seu like e se inscreve no canal, porque a gente vai ter cada vez mais vídeos sobre roedores e coelhos. E aí, o seu bichinho também tem medo de fogos? E o que você faz para diminuir esse problema? Conta aí para a gente. Tchau. Tchau.